A CIDADE NO BRASIL Vem preparada Certo? Sim, senhora, está certo Ei, bom trabalho Ouve, eu tenho estado a pensar Não, Griffin, eu não posso continuar a fazer isto Eu estou um caco A cada segundo que fico aqui há a maior probabilidade de ser apanhada Mas tu estás a sair-te tão bem Bem? Até esta manhã eu nem sequer sabia que tínhamos 50 estados Alaska e Hawaii, quando é que isso aconteceu? Não sei, há algum tempo Ouve, eu estive a pensar no que disseste há pouco O Toffer disse-te que era sonâmbulo? Sim, ele acordou esta manhã cheio de lama Disse qualquer coisa sobre comer ursinhos Ursos? Sim Isso é estranho, até para ele Ele só pode estar a esconder qualquer coisa O Cristal? Griffin, eu já te disse que revistei o quarto dele Disseste que foste interrompida Sim, e quase fui apanhada É muito arriscado Ouve, tu não queres ir para casa? Continua a divertir-te com os segredos de Sulphur Springs No Disney Channel Tchau 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 Tchau